Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Outlander no ar. E no vídeo de hoje eu estou aqui para dar continuação a um assunto que eu iniciei algumas semanas atrás aqui no canal, tá? Inclusive eu vou deixar o link desse vídeo tanto aqui no box de descrição quanto no comentário fixado para que vocês consigam acessar esse vídeo se você ainda não o viu, tá? Neste vídeo eu conversei com vocês sobre essa viagem no tempo que mais uma vez deu errado para o Roger Mackenzie. Contei para vocês ali alguns detalhes, o que foi que aconteceu, onde o Roger foi parar e para este vídeo de hoje eu trouxe aqui a continuação já que vocês ficaram com inúmeras dúvidas e algumas das maiores perguntas que eu recebi nos comentários desse vídeo em específico foram, Tami, ele vai conseguir voltar para o futuro? Como é que ele vai ficar sabendo que o Jamie não está no passado? E agora? O que ele vai fazer? Obviamente que este vídeo contém spoiler, não teria como eu fazê-lo sem trazer spoilers, então permaneça aqui por sua conta e risco. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, o Roger gasta a pedra preciosa que ele tinha ofertando ela para o seu pai, para que o seu pai pudesse voltar para o seu próprio tempo em segurança. Ele não diz que ele é filho dele, ele apenas diz que é uma pessoa que o amava muito e entrega essa pedra preciosa para ele, para que essa pedra pudesse guiá-lo até o seu destino com segurança. Então o Roger abre mão desta pedra para que o seu pai pudesse voltar para o tempo dele em segurança. E o Roger precisaria de uma pedra preciosa caso ele desejasse voltar no tempo de forma segura, mesmo se o Roger quisesse ir para o seu tempo atual, ou até mesmo se o Roger decidisse ir para 1700, que era onde ele imaginava que o Robbie Cameron estava mantendo o seu filho sequestrado, ali por volta de 1700. Então o Roger precisaria de qualquer forma, indo para um tempo ou para outro, de uma pedra preciosa, coisa que no momento ele não tinha. E aí lembra que eu comentei com vocês que o Roger deixa uma carta em uma escrivaninha lá em Lallybroke, dizendo para a Brianna que ele ainda não havia encontrado o Jamie e que ele estava em 1739. Ele deixa essa carta bem breve para a Brianna, mas uma carta muito importante, já que a Brianna vai encontrar essa carta em 1980, 200 e poucos anos no tempo à frente. O Roger estará passando por alguns problemas e dificuldades no passado, mas a Brianna também estará enfrentando grandes batalhas em 1980, ela estará passando por um turbilhão de emoções e de acontecimentos também com o Robbie Cameron e os seus aliados, porque essa não é a única carta que a Brianna vai encontrar não. Lá no futuro ela também encontra uma carta que foi deixada pelo Frank, onde dizia que Brianna poderia vir a se tornar alvo de pessoas loucas, de perseguidores, de pessoas ali fissuradas pela causa Stuart, por conta da profecia dos Lovats. Já tem vídeo aqui no canal também, onde eu falo mais sobre a profecia dos Lovats, o bebê de 200 anos, então eu vou deixar o link aqui também para que você possa assistir a este vídeo, que está um vídeo muito completo e eu tenho certeza que esse vídeo vai sanar as suas dúvidas. Fato era que a Brianna corria muito perigo, porque agora ela não estava sendo apenas perseguida pelo Robbie Cameron, mas também pelos seus aliados, pessoas fanáticas ali pela causa Stuart. Então a Brianna também estava enfrentando muitas coisas ali e ela acaba descobrindo de forma não muito fácil, mas não leva tanto tempo assim para ela descobrir que o Jamie não foi para o passado, que ele estava inclusive no seu tempo, já que o Robbie Cameron sequestra o menino e permanece ali no futuro mesmo. Também tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o sequestro do Jeremiah McKenzie. E sabendo que o Jamie estava no futuro e nessa altura do campeonato já estava com a própria mãe, a Brianna sabia que o Roger nunca conseguiria encontrar o filho no passado, ela tinha plena ciência disso. Ela encontra essa carta nessa escrivaninha lá, ele broke, parece que eles vão desmontar essa escrivaninha e a carta acaba aparecendo assim do nada. A Brianna sabendo dessa informação que o marido nunca conseguiria encontrar o filho no passado, pois não era lá que ele estava, e sim no futuro. E agora em segurança com ela, pelo menos no momento, a Brianna decide ir até o passado, isso mesmo gente, a Brianna decide ir até o passado encontrar o Roger. Mas ela precisa de toda uma preparação porque tudo bem, eles passaram as pressas para o futuro, porque eles precisavam vir para a mãe de fazer a cirurgia. Mas será que uma segunda viagem no tempo com duas crianças seria bem sucedida? Ela não pode fazer isso assim, né gente, de última hora. Ela não pode fazer isso às pressas, ela precisa estudar, ela precisa avaliar toda essa situação. Será que daria certo? A Brianna decide ir até os Estados Unidos, e isso aí gente, inclusive, é uma forma dela se proteger também dessas pessoas que querem o mal da sua família lá na Escócia, tá? Então a Brianna decide ir até os Estados Unidos pedir a ajuda do Joey, a Bernat. Então, muito provavelmente, nós também vamos ver este personagem, já que o arco dele é bem importante, já que ele vai ajudar a Brianna aí nessas pesquisas, é muito provável que a gente também veja o retorno desse personagem na segunda parte da sétima temporada. Estou torcendo para que sim, de dedos cruzados, ó, para que a gente veja esse personagem, principalmente por conta dessa trama, que eu acho que vai ser extremamente interessante vê-la em tela. Então, como que o Roger vai ficar sabendo toda a verdade sobre o paradeiro do Jamie, que ele não está no passado e que ele estava no futuro? Através da própria Brianna, que vai chegar em Lylee Broke com toda a família. Brianna, Jamie e Mandy vão os três atrás do Roger em 1739, tá? Eles partem de Craig na Doom no dia 21 de dezembro de 1980. De Craig na Doom eles vão direto para 1739. Percebem que nós não temos aqui, né, um ciclo de 200 e 203 anos. Nós temos aqui uma passagem de tempo bem maior, né? Eles voltam bem mais no tempo. Mas isso porque a Brianna mantém seu pensamento focado no Roger, então eles conseguem chegar até o Roger em segurança. O Joel Bernat, ele tem essa missão de fazer alguns estudos ali, de fazer alguns testes, a fim de saber até onde vai a conexão que a Mandy e o Jamie têm um com o outro. Porque nós já vimos, isso foi mostrado para nós, ainda que de forma muito breve, na primeira parte da sétima temporada de Ark Linger, essa conexão que Mandy e Jamie têm um com o outro, né? Então eles fazem esses estudos, esses testes, a fim de entenderem até onde essa conexão vai, até onde é possível, se eles não se perderiam um do outro na travessia. Essa é a função, essa é a missão do Joel e a Bernat, neste momento aqui da história da série, ajudar a Brianna a voltar no tempo para encontrar o seu marido. Se eu não me engano, eles se reencontram, gente, ali nos entornos de Lyle Broke. Provavelmente essa cena seria uma cena muito linda de ser vista nas telas e eu estou torcendo para que aconteça dessa forma, porque eu quero muito ver essa cena acontecendo na segunda parte da sétima temporada da série. E logicamente que após chegar em 1739 e todos estarem reunidos, eles vão precisar tomar uma decisão, né? Afinal de contas, eles estão em 1739, a história de Jamie e Claire ainda nem aconteceu, já que a Claire só fará sua viagem para o passado em 1743. Então nós ainda temos aí cerca de quatro anos para esse acontecimento, então não faz muito sentido que eles permaneçam em 1739. Então logicamente eles precisarão fazer mais uma viagem, gente, viagem atrás de viagem, né? Ou família Mackenzie para gostar de viajar no tempo. Antes fosse gosto, né gente? É necessidade realmente. Então eles precisarão sim fazer uma nova viagem no tempo para 1776, 77, 78. Me perdi um pouquinho aqui nos 70 onde Jamie e Claire estão. Mas enfim, eles precisarão fazer esta viagem para voltarem para 1770 e alguma coisa, né? Para chegarem em 1770 e alguma coisa. E esta viagem, gente, será todinha guiada pela Mandy e pela conexão que ela tem com o avô, tá? A Mandy, pelo jeito, ela tem essa facilidade em se conectar com as pessoas e o Jamie Fraser é uma dessas pessoas. Mesmo estando muito distantes como eles estavam um do outro, né? Há anos, há séculos de distância, eles ainda conseguiam manter essa conexão. O Jamie sentia muito a presença da Mandy e vice-versa. Então é a Mandy, com essa conexão fortíssima que ela tem com o avô, que guiará, será como uma âncora para que eles consigam chegar no tempo certo e permanecer todos juntos em família dessa vez. Então já estou respondendo aqui uma das maiores dúvidas de vocês. Se a família da Brianna volta para o passado, sim, todos voltam para o passado e permanecem por lá até o livro 9, que é o último livro que foi lançado até então pela DG, tá bom? Então é isso, gente. É assim, dessa forma que terminará, né, gente? Porque a gente sabe que só acaba quando termina a jornada da família Mackenzie. De volta agora, enfim, para o passado. Como eu disse para vocês, eu não considero em nenhum momento, e sei que muitos fãs também não, não consideram que essa viagem do Roger para 1739 foi uma viagem em vão. Afinal de contas, ele conseguiu salvar a vida do pai dele, que lá no futuro, juntamente com a esposa, salvaram a vida do Roger. Então não foi uma viagem em vão. O Roger encontrou muitas pessoas importantes para ele lá no passado, conheceu muitas pessoas importantes, algumas pessoas não tão importantes assim. Também foi uma viagem de encontros marcantes para o Buck e Mackenzie. Então não, não foi em vão. Foi algo que coube certinho ali dentro da história de Ock Lander. Então foi isso para o vídeo de hoje, gente. Eu espero que eu tenha conseguido sanar todas as suas dúvidas. Mas se você ainda permanece com alguma dúvida, tem alguma pergunta para me fazer, deixe aqui nos comentários, tá bom? Eu teria o maior prazer em responder a sua pergunta. Mas eu espero de todo coração que eu tenha conseguido esclarecer, de uma vez por todas, toda essa história, dessa volta no tempo, mais uma volta no tempo do Roger Mackenzie e do Buck Mackenzie também. E foi isso para o vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus